Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmos 136 versículo 1 Dai graças ao senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre O senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja ratificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita E será assinada pela mesa e demais vereadores presentes O senhor secretário irá proceder às matérias constantes no expediente Ofício dos vereadores Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Tiago Roberto de Maia de Souza, Adalberto Facino e José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicitam constituição de comissão especial de inquérito Eu peço ao senhor secretário faça a leitura do ofício Excelentíssimo senhor Pedro Biasso Filho, digníssimo vereador presidente da Câmara Municipal de Aguaí Nós os vereadores Adalberto Facino, José Lázaro Pereira de Oliveira, Sérgio de Alcântara Martucci, Tiago Roberto de Maia de Souza Todos no exercício de mandatos para a legislatura de 2009 e 2012 Desta edilidade vem a presença de vossa excelência Com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal Artigo 12, parágrafo 10 da Lei Orgânica do Município No artigo 29, B, 3º do Regimento Interno desta Câmara Municipal Requerer seja criada comissão especial de inquérito Que tem por escopo apurar fatos certos e determinados ocorridos no seio da administração direta do município de Aguaí Adiante narrados em que em tese configuram ilícitos administrativos civis e penais 1. Da introdução e da presença das condições para a criação da CEI Nós vereadores que subscrevemos o presente requerimento Desde o início desta legislatura temos procurado exercer as mais diversas funções Que nos foram atribuídas pela população de Aguaí E nos é imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro Dentre essas, uma de especial relevância é a fiscalizatória Que é aquela que nos impõe verificar se os atos praticados pelo Executivo Atendem ao interesse público e as regras de direito e de justiça Infelizmente é no exercício dessa função que temos nos deparado com ocorrências de extrema gravidade Que atentam contra os deveres de honestidade e probidade Quando do exercício de função pública Temos nos deparado, não poucas vezes, com claros indícios de fraude em processos de licitações Ocorridas no seio do Poder Executivo de Aguaí O presente requerimento, por sua vez, diz respeito especificamente aos fatos relacionados ao processo licitatório nº 43-2011 Documento 1, processo administrativo licitatório Que versa sobre a contratação de empresa especializada Para execução de serviços de estruturação e planejamento da folha de pagamento Incluindo as respectivas exações sobre suas parcelas Que culminou na contratação da empresa Bernardo Vidal Consultoria Limitada A contratação em questão visava viabilizar o não recolhimento pelo município De parcela de contribuições previdenciárias devidas ao INSS Incidente sobre férias indenizadas e o respectivo adicional Abono de férias, aviso prévio indenizado e auxílio doença Tal procedimento é considerado fraudulento pelo próprio INSS E vem sendo investigado pela Secretaria da Receita Federal Já desde setembro de 2010 Ademais, foram pagos substanciosos honorários à empresa contratada No importe de 20% das contribuições não recolhidas A despeito de não ter havido qualquer comprovação da efetiva prestação De serviços por parte da empresa contratada Por fim, ressalta-se que o presente requerimento Versa também sobre a existência de indícios de supressão E falsificação de documento público O que inclusive já ensejou A lavratura de boletim de ocorrência Junto às autoridades policiais do município Tais apontamentos se tratam de fatos certos e determinados Todos relacionados diretamente ao processo licitatório nº 43-2011 São da mais alta relevância para o município de Aguaí De acordo com o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal Em perfeita consonância com os dispositivos da Constituição Federal Será criada a Comissão Especial de Inquérito Entre parênteses nos termos constitucionais Comissão Parlamentar de Inquérito Fecha parênteses A partir de requerimento de pelo menos um terço dos vereadores Para apurar fato determinado Que tenha relevância para a vida pública E para a ordem constitucional, legal, econômica e social do município O presente requerimento é subscrito por quatro vereadores De um total de nove O que atende e supera o quórum mínimo necessário É em razão desses fatos Que a seguir são detalhadamente narrados E para atender a obrigação de agir com e contra ilegalidades e fraudes Que nos utilizamos desse requerimento De abertura de comissão especial de inquérito Dois Dos fatos que reclamam urgente investigação pelo legislativo Consoante, já adiantado O presente requerimento Versa especificamente sobre a existência De indícios do cometimento de fraudes e ilegalidades No seio da administração municipal E colocaram em risco A própria aposentadoria dos servidores municipais Tais ocorrências serão adiante Pormenorizadas e reclamarão Investigação desta edilidade Após a aprovação do presente requerimento Em 18 de março de 2011 O digníssimo prefeito municipal Encaminhou ao parecer jurídico O parecer da diretoria administrativa Recomendando a defragração de processo licitatório Para a contratação de empresa Para a execução de serviços De estruturação E planejamento de folha de pagamento Incluindo as respectivas exações Sobre suas parcelas O processo licitatório Foi conduzida de forma assodada Como reconheceu posteriormente O departamento jurídico do município Tendo do mesmo participado Um único licitante Que se sagrou vencedor Qual seja o escritório Bernardo Vidal e associados Os fatos a serem apuradas Por esta edilidade são os seguintes E a indício de fraude E ilegalidade concernante Ao próprio objeto da contratação Na medida em que Consoante já constou Da própria requisição Para instalação do processo licitatório A verdadeira intenção Da administração municipal Ao contratar o objeto em questão Era deixar de recolher Ao Instituto Nacional de Seguridade Social INSS Por avante apenas INSS Parcela da contribuição incidente Sobre a folha de pagamento Da Prefeitura Municipal Com a contratação da única participante Do Sertane Fabricou-se justificativa Para que passassem a ser descontadas Na própria GFIP Parcelas de contribuições Devidas Pelo município Sendo que tal procedimento Vem a tempo sendo considerado Fraudulento pelo INSS E vem sendo investigado Pela Secretaria da Receita Federal Dois Ainda que tal procedimento Não fosse considerado Fraudulento pelo INSS E pela Secretaria da Receita Federal É certo que o município de Aguaí Não poderia contratar escritório Para estruturação e planejamento Da folha de pagamento Na medida em que a Prefeitura Conta com o corpo técnico e jurídico Capacitado para execução Destes serviços Conforme posteriormente Reconheceu o próprio Departamento jurídico Da Prefeitura Em seu parecer De folhas 92 E seguintes Do terceiro Do procedimento licitatório A ser investigado Resultou a contratação De Bernardo Vidal E associados Que é investigado Pela Secretaria Da Receita Federal Na participação Em fraudes Envolvendo Mais de 50 Prefeituras Paraibanas Para as quais O mesmo foi contratado Para prestação Dos mesmos serviços Contratadas Pela Prefeitura Municipal De Aguaí Quarto Em decorrência Da contratação Em questão Foram pagas Pela Prefeitura Municipal De Aguaí Ao escritório Bernardo Vidal E associados Quantias que Segundo se tem notícia Superariam Meio milhão De reais Sem que se tenha Notícia Da propositura De qualquer Ação judicial Autorizando Os descontos Sugeridos E resultando Em prejuízo Ao erário Conforme Expressamente Alertado Pelo senhor Pregoeiro Designado As folhas 87 Dos autos Do processo Administrativo Licitatório De sorte Que A administração Municipal Foi alertada Não apenas Quanto A impossibilidade De pagamento Adiantado A empresa Contratada Como também Quanto ao fato De O INSS E a Secretaria Da Receita Federal Considerarem Ilegais Entre parentes Fraudulentos Os procedimentos E descontos Que passariam A ser realizados Pela Prefeitura Municipal De Aguaí Quinto Há indícios Ainda No sentido De que foram Suprimidos Destruídos E falsificados Documentos Documentos Encartados Ao processo Administrativo Licitatório Número 43 2011 Tendo sido Lavrado Em 24 de Abril De 2012 Pelo senhor Dirceu Aparecido Dos Reis O poletim De ocorrência Número 1044 2012 Entre parentes Documento 2 poletim De ocorrência Que declarou Que No dia 17 De abril Do presente ano Por volta Das 16 horas E 30 minutos O advogado Doutor Ricardo Avelo Correia Pessoa Esta Que exerceu Não Isso aí é parte De um boletim De lá Se quiser ler O inteiro É Tem um boletim De esse Aqui não está Pessoa Esta Que exerceu A função Comissionada De assessor Do departamento Jurídico Esteve No departamento De compras E licitação E lá Solicitou Ao declarante Vistas Do processo 43 2011 Tregão 16 2011 Isto é Cópia Do BO Em razão De saber Que como Haveria Auditoria Pelo Tribunal De contas Do estado Queria Ter a Certeza Que Tanto Seus Despachos E pareceres Estavam Estavam Em acordo Como Também Não Relatava Qualquer Pendência Em tal Processo Para ele Assinar O declarante Irceu Dos reis Que já Que já Conhecê-lo Por já Conhecê-lo E principalmente Saber da ética Profissional Que ele teve Quando exerceu A função De assessor Permitiu A Ricardo As vistas Nos autos Acontece Que em questão De aproximadamente Três minutos Tempo Que o declarante Levou Num atendimento Telefônico O doutor Ricardo Já devolveu Os autos Informando Que estava Tudo visto E que não Faltava Nada Para ele Fazer O declarante De imediato Ao receber O processo Conferiu As folhas E com isso Notou Já que O processo É devidamente Numerado A ausência Das folhas De número 4 5 6 7 30 E 86 Que são Pareceres Que o próprio Advogado Teria dado Em tal processo O declarante Aproveitando Que Ricardo Ainda estava No prédio Dirigiu-se A pessoa Dele E falou Para ele Devolver Os documentos Que ele Retirara Ricardo Informou Que não Devolveria Pois eram Documentos Particulares Dele O declarante Questionou E explicou Que tal processo Já havia Sido Homologado E Tais peças Já estavam Entranhadas Ao processo Ricardo Mesmo assim Saiu do prédio O declarante Comunicou O prefeito Municipal E o prefeito Já conhecendo A pessoa De Ricardo Ficou Até conversar Com ele E o seu Genitor Razão Pela qual O presente Registro Só está Sendo lavrado Nesta data Do prefeito Municipal O declarante Recebeu A notícia Que Ricardo Havia negado O TI Ao departamento De compras E licitação E subtraído Das documentos E levados Consigo Contudo Acrescento O declarante Que tem como Testemunha Dos fatos Em questão Os funcionários Que no departamento Trabalham Que também Viram Ricardo Indo lá E pedindo Vistas Do processo Acrescenta Que Ricardo Não esteve Acompanhado De qualquer Outra pessoa Encerrou O BO Sexto A diretoria Do departamento Jurídico Da prefeitura Municipal De Aguaí Apontou Ainda A ocorrência De uma série De outras Possíveis Ilegalidades As quais Estão Elencadas No parecer Jurídico Encartado As folhas 92 E seguintes Do processo Administrativo Licitatório E se tratam Basicamente Das seguintes Sexto A contratação De escritório Era desnecessária Na medida Em que A prefeitura Municipal De Aguaí Possuía Condições De executar Exponte Própria O serviço De estruturação E planejamento E planejamento Da folha De pagamento Sexto Dois O instrumento Convocatório Restringiu O caráter Competitivo Da licitação Na medida Em que Foram Aglutinados Serviços De natureza Diversa Ou seja Jurídico Contábil E financeiro Sexto Três O contrato Celebrado É ilegal Pois Violou O artigo Primeiro Parágrafo Terceiro Do estatuto Da ordem Dos advogados Do Brasil Na medida Em que O mesmo Envolve A contratação De escritório De advocacia Para execução De serviços De natureza Diversa Sexto Quatro No processo Administrativo Licitatório Não houve A demonstração De existência De recursos Orçamentários Para a Satisfação Contratual Não tendo Sido Realizadas As reservas De valores Necessários Para o Pagamento Pelos Serviços Sexto Quinto Foi violado O artigo Sétimo Parágrafo Terceiro Da lei Número 866693 Na medida Em que Se Condicionou O pagamento A contratada Ao sucesso Na recuperação Dos créditos Mesmo porque Desnecessária E o direcionamento Da licitação Restará Caracterizada A prática De ato De improbidade Administrativo Nos artigos 9, 10 e 11 Da lei 8, 4 2, 29 e 92 Pois não O senhor pulou A página 5 Então Sexto Houve ausência De clareza Na estipulação Da forma De pagamento Pelos Serviços Contratados Haja vista A contradição Entre as disposições Do edital E do contrato Firmado Sendo que Por violação Ao princípio Da vinculação Ao instrumento Convocatório O instrumento Contratual Seria Nulo De pleno Direito Sexto Sétimo Ausência De definição Do objeto Licitado Por falta De identificação Específica Quanto A De quem Seria A responsabilidade Para a Propositura De ações De repetição De indébito Se dá Contratada Ou do município Não havendo Também A indicação Quanto A De quem Serão Os honorários De sucumbência A serem Recebidos Em caso De êxito Nas ações Sexto Oitavo Não houve Demonstração De que Os valores A serem Recuperados Estimados E informados No edital Seriam Fidedignos Dada A ausência Das planilhas De levantamento Que teriam Sido Elaboradas Pelo Sator Competente Da prefeitura Sendo Que se a Empresa Recuperasse Um valor Superior Ao informado Não haveria Previsão De pagamento Pelos Serviços Prestados Sexto Nono Irregularidade Na publicidade De instrumento Convocatório Por ausência De comprovação De sua Publicação Em jornal De grande Circulação Sexto Destes Irregularidade Na proposta Apresentada Pela única Participante Do certame Eis que A referida Empresa Não observou As determinações Do edital Ao deixar De indicar O número De sua Inscrição Estadual E declarar Que o valor Ofertado Seria pago Em três Parcelas De acordo Com os Benefícios Proporcionados A prefeitura De Aguaí A despeito Do parecer Jurídico Acima Mencionado Opinar Pela Invalidação Do contrato Administrativo Firmado Com o escritório Bernardo Vidal Construtoria Eu despacho Não datado Subscrito Pelo Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal Encartado As folhas Noventa e sete Do processo Solicitatório Ter Determinado A instalação De processo Administrativo Para Invalidação Da contratação Não Não se tem Notícia Da adoção De medidas Adicionais Pelo Executivo Municipal Quanto Ao Assunto Os Apontamentos Acima Indicados Caracterizam Indícios De fraude Ad Ovo No processo Administrativo Licitatório No projeto De seleção E pagamento Do escritório Contratado E nos autos Correlados Relacionados Ao referimento Procedimento O que reclama A investigação Dos mesmos Por parte Desta Câmara Municipal Número 2 A capitulação Jurídica Dos prováveis Ilícitos As praudes E ilegalidades Apontadas Se confirmadas Pela Investigação A ser Realizada Pela CEI Cuja Criação Ora Se requer Se Consubstanciam Em ilícitos De várias Categorias Dois pontos Violação A um sem número De regras E princípios Incidentes Sobre Ilicitações Administração Financeira Do município E sobretudo Aos deveres De probidade E moralidade No trato Com a coisa Pública Caso Se confirme A fraude Consistente Na retenção Indevida De valores Destinados Ao INSS A contratação Em desconformidade Com os mandamentos Da lei 866693 Mesmo porque Desnecessária E o direcionamento Da licitação Restará Caracterizada A prática De ato De improbidade Administrativa Capítulo Nos artigos 91011 Da lei 842992 O prejuízo Ao erário Terá decorrido Tanto dos pagamentos Indevidos Efetuados Ao escritório Contratado Quanto do Advento De determinação Para recolhimento Das contribuições Ao INSS Indevidamente Indevidamente Retidas Com correção Multa E juros Ademais Da prática Engedrada Pelos agentes Municipais Terá também Decorrido Enriquecimento Ilícito Não apenas Do escritório Contratado Que recebeu Valores Adiantados Por serviços Desnecessários E cuja Execução Não se comprovou Como também Eventualmente Agentes públicos Envolvidos No esquema Fraudulento Deve ser Apurada Também A ocorrência Dos crimes Descapitulados Nos artigos 90, 91, 94, 95 E 96 Da lei 8666 93 Cujo teor É o seguinte Artigo 90 Frustrar Ou fraudar Mediante Ajuste Combinação Ou qualquer Outro expediente O caráter Competitivo Do processo Solicitatório Com intuito De obter Para si Ou para outra Vantagem Decorrente Da adjudicação Do objeto Da licitação Pena De 2 a 4 anos E multa Artigo 91 Patrocinar Direta Ou indiretamente Interesse Privado Perante Administração Dando causa A instalação De licitação Ou a celebração De contrato Cuja Invalidação Viera a ser Decretado Pelo poder Judiciário Pena 6 meses A 2 anos E multa Parágrafo Único Incide na mesma Pena O contratado Que Tendo Comprovadamente Concorrido Para a Consumação Da Ilegalidade Obtém Vantagem Indevida Ou se Beneficia Injustamente Das Modificações Ou Prorrogações Contratuais Artigo 94 Devassar O sigilo De proposta Apresentada Em procedimento Licitatório Ou Proporcionar A terceiro O ensejo De devassalo Pena De 2 a 3 anos E multa Artigo 95 Afastar Ou procura Afastar Licitante Por meio De violência Grave Ameaça Fraude Ou Oferecimento De vantagem De qualquer Tipo Pena 2 a 4 anos Multa Além de pena Correspondente A violência Parágrafo Único Incorre Na mesma Pena Quem se Abstém Ou Desiste De licitar Em razão Da vantagem Oferecida Artigo 96 Fraudar Em prejuízo Da fazenda Pública Licitação Insta Auda Para Aquisição Ou venda De bens Ou mercadorias Ao contrato Dela decorrente 1 Elevando Arbitariamente Os preços Dois Vendendo Como verdadeira Ou perfeita Mercadoria Falsificada Ou Deteriorada Terceiro Entregando Uma mercadoria Por outra Quarto Alterando Substância Qualidade Ou quantidade Da mercadoria Fornecida E quinto Tornando De qualquer Modo Injustamente Mais onerosa A proposta Ou a execução Do contrato Pena 3 a 6 anos E multa As condutas As condutas Apontadas No presente Requerimento Por sua vez Também caracterizam Em tese Os crimes Previstos No artigo 168 a Parágrafo Primeiro Inciso 1297 E 305 Do Código Penal Verbes Artigo 168 a Deixar De repassar A Previdência Social As contribuições Recolhidas Dos contribuintes No prazo E forma Legal Ou convencional Incluído Pela Lei 9983 De 2000 Pena Reclusão De 2 a 5 anos E multa Incluído Pela Lei 9983 2000 Parágrafo Primeiro Nas mesmas Penas Incorre Quem deixar De Recolher No prazo Legal Contribuição Ou outra Importância Destinada A Previdência Social Social Que Tendo sido Descontada De pagamento Efetuado Asegurados A terceiros Ou arrecadada Do público Incluído Pela Lei 9983 De 2000 Segundo Recolher Contribuições Devidas A Previdência Social Que Tenham Integrado Despesas Contábeis Ou Custos Relativos A Venda De produtos Ou A prestação De serviços Incluído Pela Lei 9983 De 2000 Falsificação De documento Público Artigo 297 Falsificar No todo Ou em parte Documento Público Ou alterar Documento Público Verdadeiro Pena Reclusão De 2 a 6 Anos E multa Parágrafo Primeiro Se o agente É funcionário Público E comete O crime Prevalendo-se Do cargo Aumenta-se A pena De sexta Parte Artigo 305 Destruir Suprimir Ou Ocultar Em benefício Próprio Ou de Outra Ou em Prejuízo Alheio Documento Público Ou particular Verdadeiro De que Não Podia Dispor Pena Reclusão De 2 a 6 Anos E multa Se o documento É público E reclusão De 1 ano A 5 anos E multa Se o documento É particular Por fim Ainda se afigura A possibilidade De caracterização Das infrações Prescritas No decreto Lei 2.201 Que disciplina Os crimes De responsabilidade E as infrações Político Administrativas De prefeito Ou seja Artigo 1º São crimes De responsabilidade Dos prefeitos Municipais Sujeitos Ao julgamento Do poder Judiciário Independentemente Do pronunciamento Da Câmara Dos vereadores Primeiro Apropriar-se De bens Ou rendas Públicas Ou desviá-los Em proveito Próprio Ou alheio Terceiro Desviar Ou aplicar Indevidamente Rendas Ou verbas Públicas Quarto Empregar Subvenções Auxílios Empréstimos Ou recursos De qualquer Natureza Em desacordo Com os planos Ou programas A que se destinam Quinto Ordenar Ou efetuar Despesas Não autorizadas Por lei Ou realizá-las Em desacordo Com as normas Financeiras Pertinentes Artigo Quarto São infrações Político Administrativas Dos prefeitos Municipais Sujeitas Ao julgamento Pela Câmara De vereadores E sancionadas Com acaçação De mandato Quarto Retardar A publicação Ou deixar De publicar As leis E atos Sujeitos A esta Formalidade Sétimo Praticar De modo Incompatível Com a dignidade E o decoro Do cargo Terceiro Do pedido Por todo O exposto É presente Para requerer Seja criada Sei Para apurar Os fatos Certos E determinados Aqui narrados Consistente Em suma Nas fraldas Relacionadas Ao processo Licitatório Número 43 2011 Defragrado Pelo poder Executivo Do município de Aguaí São Paulo Presentes Os requisitos Regimentais Ressaltam Os vereadores Requerentes Que a criação Da CEI Não é decisão Discricionária Das instâncias Da Câmara Municipal Sendo Ao contrário Ato vinculado Que deverá Se dar Mediante Expedição De resolução Que atribui A mesma Poderes De invidicação Próprio Das autoridades Judiciais E cujo Projeto Segue Como anexo Presente Além disso Apontamos A vossa excelência Que 1 O prazo Necessário Para Efetivação Da investigação Anunciada De 90 dias Prorrogável A juízo Do plenário Desde que tenha Funcionamento Diário De terça A sexta-feira No horário Do expediente Da casa Ou seja Das 8 Às 12 E das 13 Às 17 Horas Segundo A constituição Da comissão E a escolha De seus membros Deverá Se dar Nessa sessão Nos termos Do parágrafo Segundo Do artigo 59 Do regimento Interno Desta casa Terceiro A comissão Deverá ser Constituída De três Vereadores Sorteado Entre os Da casa E respeitando-se Sempre que É possível A composição Partidária Proporcional Nos termos Dos parágrafos Segundo E terceiro Do artigo 59 Do regimento Interno Desta casa Quarto Mediante Exposição Justificada Devidamente Acatada Pelo plenário Os vereadores Poderão solicitar Sua exclusão Do sorteio De constituição Da comissão Nos artigos Do parágrafo Quarto Do artigo 59 Do regimento Interno Desta casa E caso Isto ocorra O presidente Deverá refer A proporcionalidade Dos partidos Que compõe A Câmara Municipal Quinto Realizado O sorteio Dos membros Da CEI Deverá Vossa Excelência Suspender a sessão Pelo tempo necessário Para que os membros Definam Sua composição Relativamente Aos cargos Do presidente Secretário E relator Uma vez Que tais Informações Deverão Deverão Constar Da resolução Da constituição Da CEI Nos termos Do parágrafo Quinto Do artigo 59 Do regimento Interno Desta casa Sexto Da resolução Também Deverá Constar A possibilidade De suspensão De prazo Para o caso Do parágrafo Segundo Do artigo 61 Do regimento Interno Desta casa Nesses termos Peço Deferimento Aguaí 11 de junho De 2012 Vereadores Adalberto Facina José Lazo Pereira de Vieira Sérgio de Alcântara Martucci E Tiago Roberto Maia De Souza Eu vou Só Vou Dizer o que vai ser feito Agora Vou colocar esse Requerimento Em votação Dos vereadores E depois Se aprovado Vou suspender A sessão Para sorteio Dos nomes Dos participantes Para elaboração Do projeto De resolução Que será votado Ainda na ordem Do dia de hoje Então eu coloco O requerimento Dos vereadores Em votação Os vereadores Que forem favoráveis A este requerimento Permaneçam como estão Aprovado Com o voto Contrário Do vereador Amauri Como Diz aqui Também na resolução Mediante A disposição Justificada Justificada Devidamente Acatada Pelo plenário Dos vereadores Poderão solicitar A exclusão Dos sorteios De constituição Da comissão Dos termos Algum vereador Quer se excluir Do sorteio Vereador Cezinha Milanês Ilandiva E o doutor Alberto Então eu Os vereadores Concordam Com Com A justificativa Os vereadores Acatam Que esses vereadores Não participam Do sorteio Está sendo votado Essa determinação Os vereadores Adalberto Cezinha Landiva E Milanês Não vão participar Do sorteio Os vereadores Concordam Com essa definição Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam Como estão Pois não Senhor presidente Senhoras e senhores Boa noite Eu gostaria Que o vereador Do PMDB Que votou Junto com nós Participasse Da votação Da comissão Ele é um dos autores Do Da abertura Da CEI Eu gostaria Que ele participasse Também Eu peço a palavra Senhor presidente Eu peço a palavra Senhor presidente Que eu tinha Expressado O meu desejo De não participar Da comissão Nada tendo a ver Com a responsabilidade De um vereador Está certo Para essa função Pensei em primeiro lugar Na minha profissão Que exige Deslocamentos Imprevistos Está certo E as vezes Tempo integral Dentro do hospital Mas vou atender O apelo Do vereador Tiago E concordo Em participar Do sorteio Então Após A retificação Então O plenário Soberano Então vai definir Será acatada Então a desistência Do vereador Milanês Vereador Landir Vereador Cezinha Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Essa decisão Aprovado Por unanimidade Então vou suspender A sessão Por tempo indeterminado Para fazer O sorteio Da comissão E também Para a elaboração Do projeto De resolução A sessão Está suspensa Foi no sorteio Saiu o seguinte nome O Amaury O vereador José Laza O vereador Amaury O vereador Tiago Tem a possibilidade De entrar No acordo Para relator Presidente Secretário Não entrar No acordo Eu vou fazer O seguinte De acordo Com o regimento Interno Dessa casa Artigo 21 Compete ao presidente Da Câmara Municipal Interpretar o regimento Interno Para aplicações Em casos Omissos Como esse caso Está omisso Não é sorteio E votação Dentro da comissão Eu vou jogar Para o plenário E decidir O plenário É soberano Então Todos os vereadores Vão fazer seu voto Nominal Para o seguinte Cargo Relator Secretário E presidente Vão concorrer Ao cargo de relator Secretário E presidente Os três vereadores Que foram sorteados Que é o vereador Amauri Vereador Tiago E vereador Zé Lázaro Então eu vou começar Pelo vereador Milanês O cargo De relator Os três vereadores Que estão concorrendo É o vereador Zé Lázaro Amauri E Zé Lázaro Certo Então a primeira votação Vai ser para o cargo De relator Pois não Vereador Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhores Eu só gostaria De solicitar Para que fique Registrado em ata Com relação Ao que está sendo feito Nesse momento O regimento Interno Ele é omisso No que diz respeito A como que vai ser Feito A nomeação Do presidente Do relator E do secretário No caso Da montagem Das comissões Ok Baseado No fato De que no Regimento Interno A forma Transparente De se fazer Justiça Na montagem Dessas comissões É através Do sorteio Eu propus Para o Vereador Tiago Que uma vez Que ele também Tem interesse Em ser o presidente Da comissão De que nós Adotássemos O mesmo Critério Em função Do que consta No regimento Interno Se ele tem interesse Em ser presidente E uma segunda Pessoa Que nesse caso Sou eu Também Tenho interesse De ser presidente Nada mais justo E transparente Fazer via sorteio Infelizmente Não teve acordo Quero que fique aqui Registrado em ata Que eu não concordo Com a forma Que está sendo feita Não concordo E vou Com uma outra Opinião Se ele E eu Somos parte Interessadas Tanto ele Como eu Não podemos Ter direito A voto Eu até entendo O presidente Dessa casa Vai ter a possibilidade De esplanar Sua opinião Porque existe Um artigo No regimento Interno Que fala Sobre Questionamentos De casos Omissos Quando existe Casos omissos Que o regimento Interno Não é bem claro Cabe ao presidente Dessa casa Decidir Com relação a isso Porém Nós estamos falando De democracia De justiça E de sorteio Então eu gostaria Que ficasse registrado Em ata Que esse vereador Que vos fala Não concorda Com a forma Que está sendo montada Essas comissões Isso já mostra Já fica registrado Antes de se montar A comissão Que não existe Imparcialidade Em determinados momentos Aqui nessa casa de leis E sim Parcialidade Até nas decisões No momento De montar As comissões Continuando então Vai ser feito Da maneira Que eu disse Só um momento Vereador Vou te dar a palavra Vai ser feito Justamente Da maneira Que eu disse Porque como disse O vereador Falando Eu acho que não tem Nada mais democrático Do que o voto Então vai ser votado Aqui E todos Têm direito a voto Então todos Vão ser votado Agora O que é de espantar O que está acontecendo Nessa casa O vereador foi contra E agora Quer ser presidente Isso que não dá Para entender Certo Com a palavra Vereador Tiago E após a palavra Vereador Tiago Vamos começar Para a votação Só para completar Isso que o presidente O Pedro Beaz Acabou de falar Também concordo Com isso que ele acabou De falar E só Também No sentido De democracia Houve Quem gostaria De participar Das comissões Onde foram Os cinco vereadores Que preferiram Participar das comissões E depois lá Houve um sorteio Para escolher Quem seria Esses membros Das comissões E a partir do momento Que decidiu Por isso que eu discordei De fazer um novo sorteio Para escolher Quem é o presidente Por que? Já houve Já tem a comissão Eu O vereador Amaury E o vereador Zelázaro Então Ainda não interessa Quem é a maioria Quem não é a maioria Já tem os três Aí entre os três Decidiria Quem seria o presidente Como foi Na outra Na outra comissão Ficou o vereador Sergin Ficou o vereador Milanês E ficou o vereador Zelázaro Eles escolheram Que o vereador Sergin Seria o presidente Que o Zelázaro Seria o relator Que o Milanês Seria o secretário Então Eu achei que seria A coisa mais natural Do mundo Entre os três De novo Escolher-se Quem seria O presidente Quem seria O secretário Quem seria O relator Simplesmente Por causa disso Que eu não concordei E vamos aí De novo A votação Não tem problema Iniciando então A votação Queria começar Com o vereador Milanês Então voto Para relator Voto Vereador Zelázaro E o Tiago Senhor presidente Mesa Diretora Senhores vereadores Senhoras e senhores O meu voto Para relator Tiago Maia Para secretário José Lázaro Não o vereador Não tudo bem Então vamos Pode ser Pode ser Pode ser Não por que Vamos fazer Desse jeito Nós faremos Os três votos De uma vez Eu sou o presidente Dessa casa O senhor pode votar Nos três candidatos Do senhor Então vamos lá Então vamos lá Tiago Maia Relator José Lázaro Secretário E a Mauri Dutra Presidente Você está lutando? Vereador Verador Landiva Tiago Maia Relator Zé Lázaro Secretário E a Mauri Presidente César Boa noite Tiago Relator Zé Lázaro Secretário E a Mauri Presidente Doutor Para o presidente O meu voto É para o vereador Tiago Para o relator José Lázaro E para o secretário Amauri Vereador Amauri Presidente Presidente Amauri Relator José Lázaro Secretário Tiago Vereador Vereador Tiago Presidente Presidente Vereador Tiago Relator Vereador José Lázaro E secretário Vereador Amauri Serginho Presidente Presidente Vereador Tiago Relator Vereador José Lázaro E secretário Vereador Amauri José Lázaro O meu voto é Presidente Vereador Tiago Relator Vereador Zé Lázaro Secretário Vereador Amauri O meu voto é Presidente O meu voto é Presidente Tiago Relator Zé Lázaro E secretário Amauri Você quer falar O meu voto é Não É O meu voto é fácil Presidente Tiago Sim Então ficou da seguinte maneira Presidente Tiago Com 5 votos Relator José Lázaro Com 6 votos Secretário Amauri Com 5 votos Suspenderemos A sessão Novamente Para elaborar O projeto De resolução Mas eu quero A contrapartida Paga aí Paga aí Pá Que Deus Zé Lázaro Ô Serginho Que Deus Zé Lázaro Vê se não tá aqui dentro Ah tá Pode tirar Reabrimos Os nossos trabalhos Então O projeto de resolução Número 49 De 2012 Que constitui A comissão especial De inquérito Ela está sendo encaminhada Para a ordem Do dia Da sessão De hoje Não Só assinar Não Só assinar Só assinar Não 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 Então eu peço, senhor secretário, que continuem a fazer a leitura da pauta do expediente. Projeto de lei número 47 de 2012. O vereador Adalberto Fassina, que proíbe no município de Aguaí a pintura de propaganda eleitoral em muros residenciais e comerciais e da outras providências. Encaminho referido o projeto às comissões competentes. Projeto de lei número 48 de 2012. Do vereador Amauri Dutra dos Santos, que obriga as agências e os postos de serviços bancários que possuem portas detectoras de metais localizadas no município de Aguaí a disponibilizarem aos seus clientes armários, guarda-volumes e da outras providências. Encaminho referido o projeto às comissões competentes. Moção de aplausos número 45 de 2012. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de congratulação 46 de 2012. Do vereador Amauri Dutra dos Santos e demais. A igreja evangélica pentecostal unidos no amor de Cristo pela inauguração do seu templo-sede em Aguaí. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar 47 de 2012. Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais. Pelo falecimento do senhor Oswaldo Duarte. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 25 de 2012. Do vereador Adalberto Fassina e outros. Solicita informações sobre a aquisição de lixeiras. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 214 de 2012. Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita envio de projeto de lei disciplinando o descarte pela população e o recolhimento e destinação de medicamentos vencidos. Indicação número 215 de 2012. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita reparos nos equipamentos e reativação do laboratório municipal. Indicação número 216 de 2012. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita colocação de placas e dizeres de solos sobre limites de velocidade na avenida Adolfo Simon. Indicação número 217 de 2012. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita construção de meia lua nas calçadas da cidade para plantio de árvores. Indicação número 218 de 2012. Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Que solicita construção. Solicita, não. Que reitera indicação que solicitou a criação de viveiro municipal de mudas de árvore nativas e frutíferas. Indicação número 219 de 2012. Do vereador Luiz Antônio Milanês. Reitera indicação que solicitou manutenção dos veículos da frota municipal no sentido de torná-los ambientalmente corretos. Indicação número 220 de 2012. Do vereador Luiz Antônio Milanês. Reitera indicação que solicitou estudos visando a elaboração de projetos de lei que dispõem sobre a concessão de uso de espaços pelos estabelecimentos privados para divulgação de ações e campanhas de educação ambiental no município. Indicação número 221 de 2012. Do vereador Luiz Antônio Milanês. Reitera indicação que solicitou envio de projeto de lei que dispõe sobre a proibição de agressão à casca das árvores através de entalhe e pintura. Indicação número 222 de 2012. Do vereador Luiz Antônio Milanês. Reitera indicação que solicitou criação de programa que dispõe sobre o incentivo ao uso de equipamentos alternativos para tratamento de efluentes em áreas rurais. Indicação número 223 de 2012. O vereador Luiz Antônio Milanês. Reitera indicação que solicitou envio de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no imposto predial e territorial urbano e PTU aos proprietários que adotarem sistema de aproveitamento de águas pluviais. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra do expediente? Com a palavra, a vereadora Mauri. Sr. Presidente, ouvintes da internet, senhoras e senhores. Eu vou fazer um comentário sobre o projeto de lei que eu apresentei e sobre uma moção de congratulação também. Primeiro sobre a moção de congratulação. Pastor Ademar, conhecido por Ademar Turmeiro, esteve presente aqui nessa casa de leis convidando todos os vereadores para a inauguração de um novo culto construído com muita dificuldade no bairro Vista da Colina. Eu, prefeito, tivemos presente, tivemos a honra de partilhar daquele momento brilhante, um culto maravilhoso, conseguido com recursos dos próprios moradores do bairro e sob muito esforço, principalmente do Ademar. Então, não posso deixar de reconhecer o trabalho dele, parabenizar o trabalho dele, por mais essa igreja que se inaugura no município de Aguaí. O prefeito fez o uso da palavra e foi muito feliz quando ele afirmou que, assim, abrisse mais uma igreja a cada novo bar que se abre no município de Aguaí. Afinal de contas, as igrejas ressocializam as pessoas, tiram as pessoas dos maus caminhos e colocam rumo em sua vida novamente. Então, parabéns aqui ao Ademar Turmeiro. Com relação a um projeto de lei que eu estou apresentando na data de hoje, com relação a criação da obrigatoriedade de todas, sem exceção, todas as agências bancárias, ter o porta-volumes antes da porta-giratória. O que acontece? A porta-giratória, existe aí até uma tentativa por parte do alto escalão da política, no intuito de coibir, de inibir o uso da porta-giratória. É importante deixar claro e registrado que a porta-giratória não diz respeito somente à segurança dos funcionários de um determinado banco ou de um determinado local que ele trabalha. A porta-giratória, ela diz respeito também à segurança dos clientes que lá estão. Por quê? Se existe facilidade para um meliante adentrar uma agência bancária, ele não vai abordar somente os funcionários que estão lá dentro, e vai abordar os clientes que também estão lá dentro. Isso é perigoso. E a gente percebe estatisticamente que, depois que foram instalados portas-giratórias nas instituições financeiras, principalmente aqui no município de Aguaí, principalmente, depois que instalou a porta-giratória, por exemplo, na instituição financeira no qual eu trabalho, nunca mais houve nenhum assalto. Antes houveram quatro. Então, a porta-giratória é importante, inibe esse tipo de ação dos meliantes, porque os meliantes querem facilidade. Se eles veem dificuldade em um determinado local, se eles tiverem de assaltar, é lógico que eles vão assaltar. Mas, se você consegue, de forma criativa, colocar dificuldades, é óbvio que eles vão procurar locais mais fáceis. E, em função da obrigatoriedade da porta-giratória, que é para trazer essa melhoria de segurança, não só para os funcionários de todos os bancos, como dos clientes que lá frequentam, às vezes, em determinados momentos, algumas pessoas se sentem constrangidas. Por quê? A porta-giratória, ela tem uma regulagem para detectar uma quantidade mínima de metal. Ou seja, existem algumas armas de fogo, de pequeno tamanho, que é a chamada 635, inclusive algumas com um componente que é a base de fibra de carbono, que dificilmente esse detector de metal vai acabar apontando aquilo ali, bloqueando e chamando a atenção do vigilante. Então, os especialistas, no que diz respeito às portas-giratórias, criaram um patamar mínimo aceitável de quantidade de metais para que essas pessoas sejam detectadas. Essa quantidade mínima seria a mesma quantidade de uma arma de pequeno porte. E o que acontece? Às vezes, uma pessoa está portando uma bolsa tiracolo e ela afirma, olha, mas eu não tenho nada dentro da minha bolsa. Ok. Ela pode até não ter nada dentro da bolsa dela. Ah, mas por que a porta-giratória está pegando? Às vezes, ela se esquece que no outro bolso da calça tem várias moedas. Moedas é metal. Às vezes, ela se esquece que uma calculadora tem pilha e tem componente. Isso também é metal. O anel que ela está usando, o brinco, enfim, tudo que é metal, o sistema soma essa quantidade de metal e detecta e acaba travando essa porta-giratória. Quando isso acontece, existem muitas pessoas que afirmam assim, olha, mas o vigilante me conhece. Ele tem a obrigação de me liberar. A inspeção, os supervisores dos vigilantes, que é uma empresa terceirizada, deixa claro para eles. Porta-giratória detectou. Vocês não estão autorizados a permitir que ninguém entre. Porque essa pessoa que vem aqui todo dia, ela pode estar sendo observada por um meliante, que sabe e observa que a porta-giratória pega ela e como ela é conhecida, o vigilante acaba liberando. Ela se tornou uma pessoa vulnerável. Ela se tornou uma pessoa que pode ser sequestrada ou ser sequestrado um filho dela e falar, olha, você vai entrar com essa arma no banco agora, porque os vigilantes te conhecem e os vigilantes vão abrir a porta. Então, a gente tem inúmeros casos de assaltos, até de senhoras de idade, com todo respeito às senhoras, até de senhoras de idade, que chegam lá com uma sombrinha, né? E o vigilante acha que é somente uma sombrinha e dentro de uma sombrinha tem uma tremenda de uma semi-metralhadora que as outras pessoas vão entrar depois. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Eu vou chegar lá. Eu estou explicando tudo isso do porquê da importância da porta-giratória. E em função da porta-giratória, a porta-giratória acaba causando constrangimentos, né? Porque a pessoa que chega ali e não tem onde deixar a bolsa dela, ela chega ali e fala, olha, então tá. Então, eu quero adentrar a agência, eu preciso fazer alguma transação internamente nesse banco. Mas a porta-giratória não libera. O que está bloqueando é a bolsa? E aí ela fala, então tá, você vai segurar a minha bolsa. Os vigilantes de todas as instituições financeiras, né? Não é o caso de uma, de todas, é geral isso. Eles não podem, não é permitido. Então, qual é a saída? A saída é simples. A instalação de porta-volumes com chaves antes da porta-giratória. A pessoa chegou lá, a porta-giratória detectou que ela não pode passar. O vigilante chega, aborda a pessoa, olha, a senhora tá portando, ou o senhor tá portando uma determinada quantidade de metais que a porta-giratória, infelizmente, não tá permitindo. O senhor pode colocar os seus metais dentro desse porta-objetos, desse guarda-volumes, com uma chave que vai ficar em posse desse próprio cliente e ele vai adentrar a agência normalmente. É óbvio que, no momento que ele vai colocar esses objetos dentro do porta-volumes, ele vai estar sendo observado. Isso é natural, né? Essa lei é pra diminuir esse descontentamento que a gente entende e respeita que realmente é constrangedor, às vezes, pra um pai de família, uma mãe de família chegar numa instituição financeira e acabar não conseguindo entrar dentro dessa agência pela ausência de um porta-volumes. Então, isso é simples e essa lei, a partir da data da publicação dela, que ela se tornar pública, as instituições financeiras terão 60 dias pra se adequar a essa nova realidade. Há exemplo de um projeto de lei que tem aqui nessa Casa de Leis também, que precisa ser cobrado das demais instituições financeiras da obrigatoriedade de bebedouros pra clientes dentro das instituições financeiras. Tá? Eu só gostaria de fazer um último comentário sobre essa instauração dessa CEI na data de hoje. Cada um, repito, fala o que pensa e expressa os seus princípios. eu chego a achar engraçado porque essa CEI ela vai ter o mesmo resultado da primeira. Perseguição em época de campanha eleitoral. A primeira, a primeira que surgiu um certo debate caloroso aqui na última sessão, eu acredito que essa semana tá tendo novidade com relação a ela. Entendeu? E essa aqui, essa aqui, caracteriza mais uma perseguição. Por quê? Tudo que foi feito foi dentro do caráter da normalidade. Eu repito, o prefeito não é insano de cometer loucuras a ponto de fazer essas ilegalidades. É óbvio, nós ingressamos agora na fase do pleito eleitoral. E agora, é claro e é conhecido aqui no município de Aguaí que a política aqui é diferente dos demais municípios. Que os debates ficam mais calorosos. Mas a esse ponto, se for se instaurar a CEI a cada indício que acontece, nós vamos ter que instalar muitas. inclusive aqui nessa casa de leis. Inclusive aqui nessa casa de leis. Então, é o momento que as coisas começam a esquentar. Eu acho que existe uma tranquilidade muito grande por parte da administração no que diz respeito a essa CEI porque ela foi feita tudo dentro dos conformes e é mais uma mais uma que vai ser motivo de chacota quando for arquivada. mais algum vereador quer fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Serginho. Sr. Presidente, senhoras e senhores, no meu consentimento, ele, o próprio vereador disse com relação a CEI que foi feito tudo dentro da conformidade. foi feito certo, é lógico que certo. E por que agora? Porque através de mandatos de segurança que chegaram agora só as respostas dos nossos requerimentos que está desde o ano passado aqui aguardando essa documentação. Por isso o motivo é de se abrir agora. Então não tem não é questão de perseguição é questão só uma de pura transparência mostrar a verdade para a população o que é certo e o que é errado. porque no meu ver vou ficar aqui atrás de CEI por pura perseguição deixa a eleição correr vamos aguardar aí as votações foram vencedores da última mas não tem nada a ver com relação a ano eleitoral. Simplesmente os documentos chegaram recente agora na Câmara que deu a entender a abertura dessa nova CEI. E conforme a outra CEI aberta também anteriormente a essa que teve que modificar sua resolução que documentos também que chegaram bem depois do nosso pedido dos nossos requerimentos os requerimentos vem através de mandato de segurança e quando se vai com o mandato de segurança acaba ficando lá dois três meses aguardando uma resposta desses documentos. é o que eu tenho para falar com a palavra a vereadora Adalberto fascina senhor presidente vereadores senhoras e senhores internautas eu primeiro queria fazer um comentário a respeito de um projeto de lei meu é um projeto de lei que está se alastrando pelas grandes cidades do Brasil e que é um projeto de lei que visa proibir propaganda eleitoral escrita desenhada em muros em estabelecimentos comerciais e outros afins essa lei que já foi implantada em municípios grandes como São Paulo Campinas Araraquara Uberlândia que eu me lembro tem outras cidades essa lei visa principalmente evitar a poluição visual porque é uma calamidade que você vê tá certo outra coisa é o seguinte às vezes essa lei pode tirar o poder econômico de algum candidato às vezes um candidato tem capacidade financeira para pintar um ou dois muros enquanto que uma pessoa de grandes posses pode pintar 200 300 400 muros tá certo deixando em desvantagem aquele que tem apenas um ou dois muros então essa lei também visa fazer com que o candidato gaste sola em campanha indo de casa em casa e expor seu plano de ação eu espero que essa casa acate o meu projeto de lei tá certo eu não ia falar nada mas em todo caso como foi chamada atenção aqui a respeito da nossa instalação dessa sei da nova sei o que eu posso dizer é o seguinte tudo isso aí começou com requerimentos meus requerimentos em 2011 em julho e setembro 2011 e que eu suspeitava de alguma coisa regular nesse contrato e para variar o prefeito se negou a mandar o processo licitatório nós entramos com o mandato de segurança demorou e finalmente chegou cópia do processo licitatório em nossas mãos e uma inspeção de todo o processo licitatório que é um calhamaço de umas 100 folhas aproximadamente nós percebemos que naquele processo licitatório não tinha nenhum parecer jurídico nenhum e a segunda folha é uma folha em que o pregoeiro dirceu escreveu o ofício ao senhor prefeito para o prefeito avaliar se faria aquele contrato ou não o prefeito acertadamente pediu um parecer do departamento jurídico que é comandado vocês sabem pelo nobre vereador Tuca extraoficialmente ficamos sabendo que o parecer desse advogado foi contrário e nós temos o parecer dele em mãos aqui parecer assinado no dia 10 de agosto de 2011 bem em função desta ausência de parecer jurídico no processo licitatório que nos foi enviado graças a um mandato de segurança eu vereador bil vereador serginho vereador zelazo mais a advogada aqui da câmara fizemos uma visita de surpresa no departamento de compras da prefeitura por sinal fomos muito bem recebidos pelo pregoeiro de urceu o presidente solicitou cópia do processo licitatório e ele falou já mandei a cópia o presidente falou essa cópia que você nos mandou não tem nenhum parecer jurídico não é possível nós queremos então ver processo licitatório original ele falou não é possível mas pouco não é possível porque está no departamento jurídico nós vamos esperar esperamos fomos bem atendidos numa sala confortável ficamos sentados enquanto isso nós pedimos eu pedi vários processos licitatórios e nenhum deles deixou de existir o parecer jurídico do diretor jurídico da prefeitura que é o advogado antônio luciano garzão todos todos pareceres jurídicos assinados por ele depois de 40 minutos veio o processo licitatório original e nós de imediato fomos nas folhas que faltavam nos nossos e para surpresa a nossa constatamos que foram inseridos pareceres jurídicos do doutor Ricardo Wilson com dobras e vincos de uma folha dobrada que estava em algum lugar denotando claramente que aquelas folhas foram inseridas a pouquíssimo tempo no processo licitatório percebemos que o pregoeiro ficou pouco preocupado foi quando ele nos disse olha realmente teve uma pessoa que veio aqui retirou os pareceres dele e saiu e nós então eu para preservar a minha integridade eu fiz um BO que é esse BO que foi lido nesta casa e nesse BO ele deixou bem claro que os documentos foram subtraídos pelo ex-advogado da câmara que já não era mais funcionário então não faço crítica nenhuma mas uma pessoa que não é funcionário mas que não pode entrar numa repartição pegar um processo e retirar documento em seguida nós fomos atrás do BO e achamos mais um BO feito pelo assessor Kleber Martins dizendo esse BO de dia 11 de maio deste ano dizendo que procurando nas repartições da prefeitura encontrou os pareceres do doutor Ricardo Wilson então ele colocou no processo licitatório bem então pessoal hoje existe lá na prefeitura se nada foi modificado um processo licitatório original com três pareceres jurídicos um do advogado Antônio Luciano Garzão totalmente contrário a esse contrato e dois do advogado Ricardo Wilson dizendo que aparentemente o contrato era legal aparentemente está certo e essas folhas dobradas recentemente foi isso que fez com que nós tomássemos essa decisão de investigar porque são coisas gravíssimas um processo licitatório é sagrado tem que ficar lá e esse advogado que retirou as folhas ele fez isso porque ele ficou sabendo que o tribunal de contas vinha e ia fazer um apontamento naquele contrato está certo bem então a situação hoje é essa essa firma segundo informações que ainda pretendo confirmar mas parece que são verdadeiras essa firma já levou de Aguaí 653 mil reais parece-me que a última parcela foi paga agora dia 30 31 de maio 653 mil agora o maior absurdo eu deixo para o fim foi inserido nesse processo de citatório que está lá na prefeitura é a folha 97 eu acho que é a última folha é um documento assinado pelo senhor prefeito sem data em que ele escreve decido com fundamento no parecer ofertado pelo diretor do departamento jurídico ou seja o doutor Antônio Luciano Garzão que tomo como fundamento da presente decido pela abertura de procedimento administrativo com a finalidade de anular todo o processo 43 2011 e instrumentos decorrentes pelos vícios de legalidades declinados no parecer jurídico anexo devendo-se notificar a empresa contratada Bernardo Vidal consultoria limitada para apresentar defesa escrita escrita no prazo de cinco dias transcorrido o prazo para apresentação de defesa com ou sem manifestação da empresa contratada Bernardo Vidal consultoria limitada remetam-se os autos para o departamento jurídico para os encaminhamentos necessários é um documento sem data mas assinada pelo senhor prefeito em que ele no fim do processo reconhece a ilegalidade de todo o processo ele prefeito reconheceu no fim ele acabou acatando acatando o parecer jurídico do diretor jurídico e ele com esse documento embora esse documento não tenha data é um documento que ele reconhece a ilegalidade e mandou anular todo o processo você sabe o que significa anular um processo anula tudo agora essa firma levou 653 mil Bernardo Vidal vocês sabem que tem uma lista de condenações em cima dessa firma é lá de Pernambuco boa viagem agora eu pergunto para todos vocês essa firma vai devolver os 653 mil com esse processo anulado duvido duvido pergunto mais uma coisa se esse processo for anulado como fica todo o desconto que a prefeitura fez em suas contribuições nos últimos meses então pessoal veja só nós não estamos perseguindo ninguém são fatos absurdos concretos provados eu acho que essa seita tem bastante elementos em mão para chegar a uma conclusão triste está certo mas 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 tem o seguinte é caso grave eu nunca vi esse negócio retirar a folha do processo e não toma providência nenhuma só um BO depois esse documento aparece bom pessoal é isso que eu queria deixar bem claro para vocês eu acho que essa sei foi muito bem justificada eu agradeço está certo a votação dos vereadores da situação que votaram também pela formação dessa sei e a gente espera que essa sei seja feliz e chegue a uma conclusão que satisfaça ao interesse de toda a população de Aguaí obrigado mais algum vereador quer fazer uso da palavra no expediente passaremos então para a ordem do dia pedir que o senhor secretário fizesse as leituras das matérias ordem do dia moção de pesar número 44 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores pelo falecimento do senhor Sidney de la coleta só vou aguardar um pouquinho a presença do vereador o senhor o senhor Obrigada. Onde que foi? Saiu? Calma, gente. Vou botar depois, depois sair daqui, se eu acho que eu compro. Tá bom. Se expulso. Se eu for expulso. A moção de pesar feita pelo vereador Luiz Sérgio de Alcântara Martuzzi a Sidney Della Coleta está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno, projeto de lei 32-2012 do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. O projeto de lei nº 32-2012 está em sua segunda discussão. Em sua segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução nº 49-2012, que constitui comissão especial de inquérito. O projeto de resolução nº 49-2012, que constitui comissão especial de inquérito, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amaury. Como não temos mais matérias, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Eu quero dar uma palavrinha aqui de uma denúncia que eu recebi essa semana. Que um munícipe foi até o pronto-socorro, que precisa da fita para fazer a medição do diabetes. Ele sofre de diabetes. E também precisava da maquininha. Não encontrou nem as fitas, nem a maquininha. E foi tratado até com descaso, porque o funcionário que atendeu, falou que não tem, não sabe quando vai ter, não sabe nem quanto vai vir esses instrumentos que são usados pelos diabéticos. Então, eu gostaria que o senhor prefeito se sensibilizasse, que eu sei que ele não precisa, não está precisando, mas os munícipes são carentes, são pessoas simples, são pessoas que necessitam dessa fita para fazer a medição do aparelho, para fazer a medição. Sensibilizassem e tomassem uma providência, já que joga tanto dinheiro por ralo aí, tanto dinheiro que é desperdiçado por aí. Então, eu poderia sensibilizar e comprar essas fitas para que os nossos munícipes não passem necessidade. Muito obrigado. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente.